Olá a todos vocês. Bom, a gente vem aqui fazer um vídeo, apesar que eu já fiz sobre isso, um vídeo sobre Isaías 53. Mas o vídeo que eu fiz foi uma aula de hermenêutica. Então eu não fiz recursos de hebraico, de grego, de nada disso na época. E algumas pessoas sempre indagando o que acontece. O fator, o fator, dos escritores do Novo Testamento fazerem menção de referências do Antigo, não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta. Esse é o problema daqueles que procuram espiritualizar o texto. Acham porque o fator de estar escrito na Bíblia é verdade absoluta. Se for verdade absoluta, então vamos acreditar que as serpentes até hoje voam. Por quê? Porque a maldição foi dada para uma serpente rastejar. Logo então, as mesmas classificações dessa alimária deveriam voar. Vamos acreditar, então, que é possível que mulas e etc. podem dialogar só com as excepcionais. Isso é um Deus totalmente contraditório. O que podia lá, hoje já não pode mais. O que existia naquela época, hoje também não existe mais. Bom, o servo sofredor de Isaías 53 é Jesus. Eu nem precisaria estar fazendo esse vídeo porque aqueles que detêm o conhecimento do Antigo Testamento, ainda mais os judeus, isso é único entre os verdadeiros, os conhecedores verdadeiros, vão dizer que não, não tem nada a ver com tal de Exua, Jesus, Salvador, o que seja do Novo Testamento. A profecia não é aplicada para esse personagem. Bom, eu fiz um esboço aqui, versículo por versículo, desses aí a 53. Vou passar aqui, quem quiser depois adquire esse esboço lá no meu site, tá certo? Para mim não delongar aqui esse vídeo. Mas vamos ao versículo que as pessoas muito utilizam. Que é o versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu já traduzi de forma interlinear a oração hebraica, que diz assim, Certamente nossas doenças, nossas doenças ele levou e nossas dores ele suportou. E nós o consideramos ferido, abatido por Deus e o humilhado. Veja bem, senhores, não existe a expressão sobre si. Essa expressão sobre si não é atestada aqui no texto hebraico, tá? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O texto hebraico não registra a expressão tomou e sim levou. Pois o verbo tomar dá o sentido de brutalidade, tá? Outra expressão que o hebraico não registra é a expressão sobre si. Ou seja, o verbo hebraico nasa não relata essa expressão e sim o sentido de ter levado. Mas não sobre si. Nossas enfermidades. Isso é uma metonímia, ou talvez como metáforas, para o pecado e seus efeitos, como Isaías 11.12 vai colocar. E as nossas dores levou sobre si. Se a expressão correta no hebraico é de nossas dores ele suportou e não o que ele levou. Pois o verbo dores está no construto hebraico. Oh, agora sim. O marro vem nu, tá? Então a expressão está no construto. Existe o construto e o absoluto, tá certo? Bom, aí eu coloco algumas respostas. Resumindo a frente aqui. Resposta aos cristãos. Vamos lá. Os senhores responderem aí, tá? Que espiritualizam o texto aí. E diz que Isaías 53, esse versículo ainda mais esse, né? De forma isolada. Estou, lógico, faço análise do contexto aí. Quem quiser, veja no esboço. Tá? Pode dizer que a pessoa isolou o versículo. Não. Eu estou fazendo esse vídeo isolando conforme vocês fazem. Porém, quem quiser um entendimento dentro do contexto, do capítulo todo, versículo por versículo, é só adquirir o produto do meu site, ok? Onde está o registro que Jesus carregava doenças? Ele carregava ou curava? Eu pergunto para os senhores. Ele carregava ou curava? Vocês me respondem. Onde está o registro por Jesus que ele carregou os pecados de alguém? Ele carregou ou perdoou? E aí? Vocês respondem essas perguntas simples, né? Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído, moído, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Está aqui de forma interlinear que diz assim, ó. E ele foi ferido pelos nossos crimes e esmagado pelas nossas ofensas. O castigo da nossa paz estava nele e na ferida dele nos curou. Esse é o sentido interlinear, tá? Com algumas análises dos vocábulos. A expressão foi traspassada. Para dizer que ele foi furado, que alguns entendem traspassado no sentido de furado, né? É o que algumas pessoas entendem, é o que é uma versão em português relata. Traspassado. Outras, trasferido, tá? Vamos lá. Para dizer que foi furado, era necessário que o verbo merrolar, merrolando, merrolando, que está no tronco polar, aí a pessoa tem que ter um pouquinho de gramática hebraica, estivesse no tempo perfeito e não no participio. Então, o verbo merrolando, que está atestado no texto hebraico, aí no versículo 5, ele está no participio, não no tempo perfeito. Se estivesse no tempo perfeito, não colocaria a tradução conforme está aqui, ó. Traspassado no sentido de furado. Porém, não está no perfeito, está no participio. Então, não tem nada a ver com furado. Já errou a tradução em português aí. Uma das traduções, tá? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O vocábulo parxalão aqui é um construto de resultado, ou seja, a punição que resultou em paz. Então, para quem pega esse versículo e aplica a pessoa de Jesus na crucificação, então, após a punição que foi a crucificação dele, deveria ter existido paz. Mas não. As pessoas isolam o versículo e pescaria Jesus conforme os escritores neotestamentários fizeram. Mas vamos ver se procede. Vamos lá. Entender, né? Continua. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Continuando a utilizar a imagem da doença física, o grupo reconhece que a disposição do cérebro para realizar suas doenças resultou em cura. Resposta aos cristãos. Com a paz que existiu na crucificação de Jesus, se o que houve foi perseguição e morte, que paz que existiu? Que nenhuma paz existiu. Ai, professor, é a paz espiritual. O povo quer espiritualizar. Paz espiritual. O que é isso? Paz espiritual. Alguém pode me dizer o que é paz espiritual? Paz de espírito? Ah, pelo amor de Deus. Do que as pessoas foram curadas? Curadas do quê? Do pecado? Ah, foram curadas espiritualmente. O espírito estava doente. Espírito doente é bom. Os loucos colocam. Os doentes mentais colocam isso. Os religiosos de lixo. Vamos continuar aqui. Vou pegar aqui o versículo 6. Vou passar tudo. Versículo 6, 7. Vou passar 8. Vou no contexto. Eu quero que as pessoas me explicam dentro do contexto. Não isolar versículo 9. Versículo para o último. Versículo 12 com a Xilin. Diz assim. Pelo que lhe darei a parte de muitos. De todos. De muitos. E com os poderosos repartirá ele o desposo. Isso é o servo, tá? Diz aí em 53, viu? Porquanto derramou a sua alma até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aí eu faço algumas perguntinhas para os senhores que espiritualizam esse texto de 1853 aplicando a pessoa de Jesus. E eu quero que os senhores dêem a resposta, tá? Para a mim, para a minha pessoa, né? Que não fique espiritualizando conforme a cachola de ameba dos senhores. Resposta aos cristãos. O que ele recebeu de muitos? O que Jesus recebeu de muitos? Porque lhe darei a parte de muitos. Parte de muitos. O que ele recebeu de muitos? Não sei. O que ele recebeu? Ah, calúnia, ofensa. Começa a espiritualizar aí os senhores, tá? Qual o despojo? Que é o vocábulo lembrado, o xalar. Despojo é de guerra, tá, senhores? Qual o despojo que ele repartiu com os poderosos? Que poderosos é isso que Jesus repartiu? Agora, minha pergunta. Jesus participou de alguma guerra, senhores? Guerra física, né? Guerra espiritual, não. Tá? Aqui está falando de despojo de guerra física. Nada de guerra espiritual. Então, não vem vocês com a idiotice de vocês que ele é espiritualizado. É a guerra que ele participou aí, professor. É, foi a guerra espiritual. É, ele lutou espiritualmente com os demônios. Menos, né? Pelo amor de Deus. Então, aqui é físico. Guerra física. Jesus participou de alguma guerra física? Qual foi o despojo que Jesus teve de alguma guerra física, senhores? Quais são os poderosos que Jesus repartiu esse despojo de uma guerra física? Foi quando ele participou, senhores? Foi quando ele repartiu com Herodes, com Antipas, com Arquelal, com César. Mas Jesus repartiu com quem? Os despojos? Que poderosos que foram esses, senhores? E é poderoso mesmo. Tá aqui o vocábulo hebraico, tá? Pra ninguém colocar defeito. Atzumim. Ok? E aí? Alguém pode me explicar agora? Ah, tá. Quem são esses poderosos? Afinal, levou o pecado de todos? Quem é hebraico de todos, eu falo colo. Ou de muitos? Ravim. Que é o que está aí no texto hebraico. E agora? Ah, ele levou o pecado de todos e de muitos. E agora? E por quais pecadores ele intercedeu? Qual foi que ele intercedeu? E pelos transgressores ele intercedeu. Tá falando no ato, no momento. Ele está numa profecia que Isaías aqui, que não tem nada a ver com Jesus, mas os idiotos, os burros, os nocegos, ignorantes, que não entendem nada de Bíblia, porque se entendessem. Não faria isso, ou seja, diz que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, a Espírito santo que entra na interpretação, o Espírito Santo vai, inspira essas pessoas a interpretarem uma coisa que nem existe? O Espírito Santo só interpreta o versículo isolado, conforme fez o registro lá nos evangelhos? Isso aconteceu para se cumprir, isso que escreveu o profeta, levou sobre si, papapá, ppp, será que isso é verdade absoluta? Também não, senhores. Então, quem quiser saber se Isaías 53 retrata a morte de Jesus, adquira o DVD lá no site e adquira o esboço também, que eu tenho tanto DVD e tenho o esboço aqui, tá certo? Então, sucesso a todos vocês, quer adquirir, é só entrar no meu site www.professorfabiosabino.com.br Não esqueça de curtir a minha fanpage, minha fanpage, que é Professor Fábio Sabino no Facebook. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.